Venha descobrir como é genial Consertar aquilo que não tá legal Aprenda do amor e das coisas do céu Com a turma toda da Tia Cecel É lá, 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 lá Lá, 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 lá Ei! Oi, vovó! Olha, vai quebrar essa massinha que eu fiz com tanto carinho Ai, Cecel, eu gosto tanto de fazer pãozinhos Ai, é muito gostoso mesmo, né, vovó? E quando o pãozinho sai do forno? Ai, que delícia! Ai, eu amo. Ai, eu não acredito, eu derrubei tudo. Clarinha, deixa que eu te ajudo, minha querida. Nossa, espero que não tenha quebrado nada, viu? Ai, depois eu que sou desastrada. Pois é, vovó, eu me distraí com esse laço do meu vestido. Eu tô tentando te ligar, mas ele não sai por nada daqui. Mas o que tem de ruim nesse laço? Tá tão bonito, laço na cabeça, tudo. Ah, tia, eu quero ficar sem ele. Acho que meu vestido vai ficar bem mais estiloso. Mas, ô, Clarinha, você já parou para pensar que nem tudo nessa vida a gente consegue separar? Ah, não. Até aqui, tudo vai separar? Do que você tá falando, Duda? A minha família vai acabar e eu não sei o que fazer. Como assim? Sua família vai acabar? A semente vai brotar? Não, vovó, ela tá falando que a família dela vai acabar. Ah, tá bom. Eu vou lá no mercado, então, comprar mais sementes pra plantar. Pode deixar. Oi, gente. Tia, tia, a senhora pode me ajudar a separar esses coletes pra amanhã no futebol lá na escola? Ah, não. Separar de novo, não. Oxi, eu falei alguma besteira? Oi, JP. Você não falou nada demais, não. É coisa da Duda. Maricel! Cadê a minha xícara especial de verniz que chegou hoje na portaria? O que aconteceu? O que você me entregou? Por acaso não anda trabalhando mais, não? Ei, aqui não é só a casa, não. Então, mais respeito com nossa tia Cicel. Por favor. Ha! Sai da minha frente que atrás vem gente, ô, moleque. Moleque, eu não tô com nenhum pingo de paciência pra você hoje não, hein? Mal educado. Ei, ei, ei. Agora o mal educado é ele, seu Ronilson. Em primeiro lugar, isso aqui é uma conversa de gente grande. Portanto, não chegou na maternal. Em primeiro lugar, eu sou o seu chefe, Maricel. Portanto, eu falo com você do jeito que eu quiser. Eu não sei se o senhor sabe, mas falar com qualquer pessoa de tal maneira que ela se sinta ofendida, dá processo. Calma, né? Não vamos nos exaltar. Tá bom. Não que eu esteja errado, nem nada. É. Mas se faz vocês se sentirem melhor... Eu não quis ofender ninguém. Eu só queria saber... Agora aprendeu a ser educado. Eu, hein? O que o medo do processo não faz? Botapê, deixa pra lá. Você não tem nada a ver com isso. Fica tranquilo. Seu Ronilson, é o seguinte. A Clarinha trouxe todas as encomendas hoje pela manhã aqui pra mim. Só que eu não tive tempo de separar cada uma. Muito trabalho dentro dessa oficina. Mas eu prometo que ainda hoje eu separo tudo e entrego tudo pra o senhor. Até porque, né? Essa portaria deveria ter, assim, uma pessoa certa. Um dia a Clarinha, outro dia a vovó. Todo mundo ajuda nessa portaria. O certo, né, JP? Seria ter uma pessoa fixa nessa portaria. É, exploração também dá processo. Ah, fica a sua aí, ô moleque enxerido. Eu, hein? Olha aqui, parecia. Tá bom, eu aguardo a sua ligação. Mas é que eu tô muito ansioso pra receber minhas xícaras. Eu não posso guardar tudo junto. Eu preciso separar pra guardar pênis e xícaras. Tudo separado. Agora eu entendi por que a Duda saiu correndo. Por que todo mundo hoje tá tentando separar alguma coisa? Olha aqui, moleque, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Seu Ronilson, faz o seguinte, ó. Acho que o melhor é o senhor ir pra casa ou, quem sabe, tentar solucionar algum problema do condomínio, assim, e assim que eu estiver com tudo pronto, eu aviso o senhor. Tá, tá, tá bom, Maurício. Tchau, professor. Tchau, tchau. Olha isso, Clarinha. Eu achei esses bilhetes lá na geladeira. Um diz assim, vou dormir na minha mãe e o outro diz, precisa de um tempo pra estudar essa situação. Mas estuda, o que que isso significa mesmo? Você não tá vendo? Meninas, o que que está acontecendo? Posso saber? Eu acho que a confusão foi grande pelo visto. Tia. É que eu descobri que meus pais vão se separar. O quê? Tem certeza? Ó, Duda, você tem certeza disso? Eu tenho, tia. Esses dias minha mãe tava ouvindo uma música na rádio. Ela é linda. Diz assim, o que será que meu Deus pensava quando criou você? Eu acho que ele tava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Tá, mas o que que isso tem a ver? Eu acho que é só uma musiquinha romântica mesmo. Calma, JP, deixa a Duda continuar. E aí minha mãe disse assim, Eu não aguento mais ouvir essa música. Era minha e do seu pai quando éramos mais novos. Mas, Duda, pode ser que ela já tenha ouvido tantas vezes essa música que ele enjoou, cansou dela, entendeu? Sim, tia. Mas, esses dias eu entrei na cozinha. E minha mãe disse assim, então você vai pra um lado e eu vou pro outro. Mas, isso não quer dizer que eles vão se separar, Duda? Mas, tia. Aí meu pai respondeu, vamos ter que nos separar mesmo, se quisermos que dê certo. Tia, eu não queria que eles se separassem. A nossa família era tão feliz junta. Eu te entendo, Duda. Quando meu pai resolveu sair de casa, eu já sabia que a culpa era minha. Porque ele sempre falava, eu não aguento mais vocês. Mas, aí, eu, a Kawane e minha mãe aprendemos a viver sem ele e hoje a gente é muito, mas muito feliz. Mas, JP, você não pode se culpar pela saída do seu pai. Se o seu pai saiu, eu tenho certeza, JP, que não foi por sua causa. Ah, tia, não sei não. Naquela época, eu aprontava mais que agora. Mas, crianças aprontam, JP. Olha, crianças aprontam porque são criativas, estão descobrindo o mundo, tem muita, muita energia também. E, olha, isso não é motivo pra um pai abandonar a sua família. Não é motivo. Geralmente, quando um dos pais sai de casa, isso é coisa de gente grande. E você não pode se culpar por isso. Essas coisas acontecem. Tia, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Eu também, Duda. Mas a tia Cicel tá certa. Certas coisas acontecem mesmo. Sabe, Duda, algumas coisas são, assim, inevitáveis. Existem famílias diferentes, sabe? Mas, ainda continua sendo família e isso é o que importa. Temos pessoas ao nosso redor que nos amam, que cuidam da gente e que a gente também pode amar e cuidar. Na escola, meus colegas têm famílias diferentes. Umas bem pequenas e outras com bastante gente. É, assim, você pode perceber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Ê, dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Ê, dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. O Renato mora só com sua mãe e seu irmão. A Maria é criada com vovô e com a vovó. O José mora com o seu padrasto e sua mãe. E a Júlia tem família com papai e com mamãe. Assim, você pode perceber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Ê, dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. Ê, dar e receber. Toda família deve ter amor pra dar e receber. A família da André é o titio e a titia Os seus primos são criados como sendo seus irmãos E o Túlio tem em casa quatro irmãos, avós e pais E a Jaque no orfanato tem irmãos que são demais É assim, você pode perceber Toda família deve ter amor pra dar e receber É, dar e receber Toda família deve ter amor pra dar e receber É, dar e receber Toda família deve ter amor pra dar e receber E quando crescer uma família eu farei Da maneira certa como Deus orientou Começando da união de um homem e mulher Com papai, mamãe e filhos lindos que eu terei É, assim como elas devem ser Toda família deve ter amor pra dar e receber É, dar e receber Toda família deve ter amor pra dar e receber É, dar e receber Toda família deve ter amor pra dar e receber Eu entendi, tia Mas por que eles? Por que a nossa família? Duda, eu não tenho uma resposta assim pra você Até gostaria de ter Mas eu queria que você percebesse uma coisa Você tem um pai, uma mãe que te amam E você também tem aqui seus amigos Mas tia, não podemos fazer nada Crianças, os adultos são complicadíssimos, sabe? E olha, às vezes o tempo foi passando, passando e foram se machucando A Bíblia fala que a separação é algo assim terrível E que se a gente puder evitar, evite Mas muitas vezes a gente não tem como ajudar Eu tive uma ideia Ai, tenho medo das suas ideias, Clarinha Você é muito romântica Essa é fácil, tia, que tem Liga pra vovó Pede pra ela fazer um bolo bem gostoso E tia, você poderia usar algum desses pãezinhos quando eles estiverem prontos? Claro, mas qual é a sua ideia, Clarinha? Tia, você confia em mim? Confio, sim Então vem comigo que eu te conto tudo no caminho Duda, você e JP precisam dar algum jeito nessa mesa Deixar ela bem organizada Coloca uns corações por aqui Umas velas por aqui Uns corações aqui também Ai, na caixa de esse céu tem bastante mais legal pra isso, viu? Ufa, cansei um pouco, hein, JP? Eu também Esse negócio de ser romântico não é comigo, não Se um dia eu casar, vai ser sem romance Dá um trabalhão A gente amou um batalhão? Sabe, tô pensando aqui Eu vou contar pra vocês a história de um casamento muito, muito bonito E essa história está na Bíblia Casamento mais bonito na Bíblia? Naquela época não tinha nem bufete Ai, menino, é bufê Bufê Não, JP, realmente não tinha Mas eles eram bonitos os casamentos Porque não faltava a presença de Deus E foi assim, com Isaac e Rebeca Panqueca? Não, vovó, eu falei Isaac e Rebeca Mas que meleca! Mas deixa pra lá, eu vou contar a história pra vocês Bem, Isaac, ele era filho de Abraão Isaac já era um moço muito bonito E aí Abraão pediu para o seu servo ir até a cidade do seu povo Da sua família Pra procurar uma esposa pra Isaac Estranho, né? Mas olha só, a história conta que Isaac Ele era um jovem, um moço tão obediente Que ele aceitou E ele sabia que Deus tinha um plano pra vida dele E que Deus traria pra ele Uma mulher muito linda Uma mulher pura Uma mulher respeitada Bem, Abraão chamou o seu servo e falou Quero que você vá até a minha terra E traga de lá uma esposa para o meu filho O servo ficou assim preocupado Mas senhor, e se eu não encontrar uma esposa para o seu filho Assim, a altura do que ele merece? Sabe o que que Abraão falou? Vai com fé Porque o anjo do senhor já está lá Escolhendo a mulher para o meu filho E o servo pegou seus camelos Muitos presentes E foi e viajou Quando ele chegou perto de um poço Ele orou a Deus e falou assim Senhor, a primeira mulher que aparecer aqui Eu vou pedir água pra ela E se ela oferecer água pra mim E também oferecer de dar água para os meus camelos Essa mulher será a escolhida E foi assim Chegou Rebeca no poço E aí então Quando o servo viu Rebeca Uma moça bonita Muito bonita E aí então Ele falou Por favor, você pode pegar um pouco de água pra mim? E a moça falou assim Claro Foi até o poço Pegou água E aí Falou assim Ah, vou levar água para os seus camelos também O servo falou assim Gente, será que é essa mulher? É essa? A Rebeca? Por céu, mas e aí? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu tô curiosa O que que aconteceu? Calma, calma vovó Olha só Rebeca viajou com o servo Até o local Onde estava Isaac E quando o Rebeca estava chegando Sentada no camelo Ela olhou o Isaac E ele lá de longe Lá no meio Da plantação E ela falou assim Quem é aquele moço? Perguntou pro servo E o servo falou Aquele é o meu senhor Foi amor A primeira vista Quando os dois se encontraram Ai, você é muito fofo Sabe Deus é o criador De todas as coisas E também Do casamento E ele se preocupa Que as famílias Fiquem juntas Porque faz parte Do seu plano Então só Deus Pra estudar meus pais Olha Duda Deus é tão detalhista Que ele se preocupa Ele pensa Em cada momento Da nossa vida Deus ama as famílias E Deus se preocupa Com cada uma delas Que Deus maravilhoso Surpreendente Ele é top Ele é top mesmo Ele é o número um E olha só Tenho uma ideia Que tal a gente fazer Uma oração Pelos pais da Duda O que vocês acham? Vamos orar? Vamos Querido Deus Vamos Ai, ficou tudo muito lindo Né, vovó? As crianças Fizeram bonito As crianças capricharam Eu só estou dando aqui Uns últimos retoques Mas você sabe Que horas que eles vão chegar Olha, a Duda me falou Que eles vêm lá Pelas 20 horas A Duda até vem antes Viu, vovó? Porque ela quer estar aqui Já quando eles chegarem Pra que tudo dê certo Ah, então tá Minha filha Olha, eu já fiz a minha parte Então eu vou indo Se você precisar De alguma coisa Você me liga Que eu volto correndo aqui Com cuidado Mas eu volto Tá? Tá bom, vovó Eu estarei orando lá em casa Porque só Jesus na causa Amém, vovó Mas se Deus quiser Vai dar certo E ó Vai sim Eu aviso a senhora sim Tá bom? Muito obrigada Viu? De nada Tchau Tchau, vovó Ai, tia Eu tô um pouco nervosa Eu entreguei o convite Pra minha mãe Ela agradeceu E colou na geladeira Eu não sei se ela vai vir Duda, a gente sabe Que isso poderia acontecer Né, minha querida? Mas ó A gente não pode criar Tantas expectativas assim Eu sei, tia Eu vou tentar ficar bem Se ela não vier Mas será que o JP Entregou o convite Pro meu pai? Olha isso Só o JP Vai poder responder pra gente Sim, tia Mas tá quase no horário Então eu vou me esconder Aqui embaixo da mesa E ver se dá tudo certo Ok, Duda Combinado isso E eu vou pra cozinha Cuidar do jantar E qualquer coisa Se precisar de mim Me chama que eu venho com ele Tá bom? Eu aviso sim, tia Beleza Ai Tem que dar certo Acho que eu tô no lugar certo Horário combinado Local combinado Fazia tanto tempo Que isso não acontecia Que lindo isso Paulo sempre soube surpreender Mas ele deve estar atrasado Só pra variar um pouco Eu vou esperar Não, por favor Não faz isso Duda Duda O que você tá fazendo aqui Minha filha? É... Fala logo, filho O que foi? Ah, mãe Me abraça e eu te conto Claro, minha princesa O que aconteceu? Mãe Eu não quero que vocês se separem Se isso acontecer Eu vou morrer de tristeza Filha Da onde você tirou essa ideia? Eu tô falando do... Muda O que você tá fazendo aqui? Por que você tá chorando? É o que eu tô tentando entender Assim como eu tô tentando entender O porquê você marcou Encontro aqui comigo E me deixou esperando Todo esse tempo Eu? Eu não marquei nada Eu não tô sabendo Eu cheguei em casa E você não tava E eu vi um recadinho na geladeira Então eu resolvi passar Pra ver se você tava aqui Como assim? Não marco nada É você? Eu também tô querendo saber Calma, mãe Calma, pai Isso é tudo culpa minha Culpa sua? É que... Eu descobri que vocês iam se separar E eu não queria que isso acontecesse Então eu pedi ajuda pros meus amigos Pra tentar consertar o casamento de vocês Porque eu não quero mesmo que vocês se separem Filha Separar? De onde você tirou essa ideia? O jeito que você estava, mãe Até a música de vocês Você já não queria mais ouvir? E o papai chegava em casa tarde Nem falava direito com a gente Eu acho que isso é tudo culpa minha Não digo uma coisa dessas, meu amor Nada disso é culpa sua Olha, pode ser que eu esteja um pouco mais calado ultimamente Mas daí é separados Mas... E todos aqueles recadinhos lá em casa? Ai, ai, Duda A vovó não tá muito bem de saúde E o papai, como filho Foi pra cuidar dela Mas... E o recado que você precisava pensar na situação? Eu precisava pensar melhor em qual hospital a vovó fará a cirurgia dela, meu amor Mas eu... Eu ouvi lá em casa que vocês iam precisar se separar Vamos mesmo, meu anjo Mas é só pra procurar a aliança que o papai perdeu dentro de casa Peraí Então era tudo só pra procurar a aliança? Nossa Eu contei pra todo mundo que vocês iam se separar Mas é tudo por causa de um grande mal-entendido Lilian Mamãe, eu não vamos nos separar Nós temos um compromisso com Deus Ele nos juntou Nós vamos honrar esse compromisso Até que ele volte e nos leve de volta pro céu Quem quer comida? Eu! JP! Ah não, eu acabei com a comida toda Fica tranquilo, tem mais na cozinha Tem pra todo mundo Tia, eu vou ligar pra vovó E eu vou lá na casa da Clarinha e já volto com ela E eu vou juntar essa bagunça, né? Eu te ajudo, sessão Obrigada, Luísa Gente, eu peço desculpa Foi tudo por um grande mal-entendido Ninguém vai se separar Ai, que... Ufa, deu tudo errado Mas no final parece que deu certo, né? Ô, JP Mas explica uma coisa pra gente Você não entregou o convite pro meu pai, né? Bom, é que aconteceu JP, sem enrolação Eu me disserai com futebol E depois eu que sou cabeça de vento, né, JP? É, mas no final nem precisou de bilhete Pois é, o importante é que estamos todos juntos, felizes e sorridentes E ninguém vai se separar Pessoal, a comida estava uma delícia Tudo muito bom Mas agora nós precisamos ir Eu agradeço pela preocupação que todos vocês têm com a nossa família O Paulo ainda precisa procurar a aliança dele, né? É, tio Paulo, é melhor você achar essa aliança logo Ai que a tia Lúcia tá brava com você E a Duda pensa que vocês vão se separar de novo Ninguém vai se separar Ô, Maricel Mas tá difícil de você me entregar a minha encomenda, né? Amigo, e eu não vou te devolver, não Ah, você vai sim Não vou, não Ah, vai sim Ô, daqui Peraí, ô, Maricel Tinha minha chupa queimada, você queimada a caixa Pode correr Eu vou te dar uma multa Porque você nunca vai esquecer, moleque Eu, eu, eu vou te enredar Ai, eu vou te processar Ah, a tia não vai, não